Pensar não só nas particularidades, nas áreas de interesses, mas oferecer a eles também uma adaptação, uma adaptação curricular para que eles não passassem muito tempo em contato com esses recursos tecnológicos como os celulares, computadores, entre outros. Por quê? A quantidade de tempo gasta diante da tela de um computador ou de um celular é muito prejudicial. Então, para eles, isso também seria um fator prejudicial. Então, nós teríamos que oferecer uma qualidade dessas videoaulas e não uma quantidade em específico. Para alguns deles, foi necessário, então, fazer a adaptação curricular e, para outros, apenas as flexibilizações seguindo áreas de interesse. Após esse período de análise, juntamente com os professores, era a hora, então, de nós colocarmos em prática toda essa adaptação seguindo o nosso plano de intervenção pedagógico. E as videoaulas começaram seguindo as áreas de interesse dos nossos alunos, assim como alunos com síndrome de Down, alunos com transtorno de espectro autista, outros, com outros diagnósticos em específico, os transtornos de aprendizagem, para que a gente conseguisse, assim, alcançar os objetivos e que nenhum deles ficasse para trás nas questões relacionadas às suas especificidades educacionais. E as aulas remotas, das videoaulas, você gosta também? Gosto muito, eu acompanho o vídeo, eu oro o vídeo, tudo o que fazer, minha mamãe manda para mim fazer, faz o celular e tudo. Gosto muito dos professores que falam comigo, sentem aqui com o pai de mim. Quer mandar um recadinho para eles? Vou. Obrigada a todo mundo, obrigado desde casa, obrigado para vocês que acompanharam os trabalhos, muito obrigada mesmo, vocês são os melhores professores do mundo que estão aqui comigo. Então, essa estratégia, ela fez parte do nosso plano de fundo pedagógico para que conseguíssemos aquilo que é de maior importância na aprendizagem, a atenção com a base emocional e afetiva dos nossos alunos, mantendo, assim, o fortalecimento do vínculo afetivo durante o período das videoaulas. Então, não seria a pandemia que não nos traria a oportunidade de oferecer a eles também uma educação de qualidade, seja ela em conformidade com a situação mundial que nós estamos vivendo. Se é assim que nós temos como recurso oferecer para eles aquilo que é de qualidade no sentido do ensino pedagógico, é assim que nós vamos oferecer, atendendo as suas particularidades, lembrando das suas particularidades, compreendendo as suas necessidades para que assim pudéssemos oferecer.